Estimados irmãos e irmãs na fé da Diocesa de Palmas Francisco Beltrão Chegou o Natal de 2023 É a festa da alegria, da esperança A festa da nossa salvação Nasceu-nos o Salvador, o Emmanuel, Deus entre nós São Lucas narra o anúncio do anjo aos pobres pastores Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que o será para todo o povo Hoje na cidade de Davi Nasceu para vós um Salvador Que é o Cristo Senhor Eis porque no nascimento do Senhor Os anjos cantam jubilosos Glória a Deus nas alturas E anunciam paz na terra aos homens de boa vontade São Leão Magno, Papa No século V escreveu Hoje, amados filhos Nasceu o nosso Salvador Alegremos-nos Não pode haver tristeza no dia em que nasceu a vida Uma vida que, dissipando o temor da morte Enche-nos de alegria com a promessa da eternidade Ninguém Ninguém está excluído da participação nesta felicidade Irmãos e irmãs nossos diocesanos Celebremos com muita alegria e júbilo As festas natalinas A todos Desejo-lhes feliz e santo natal Na presença do menino Jesus Nosso eterno presente Amados filhos Amados filhos Amados filhos Amados filhos Amados filhos Amados filhos Amados filhos